Operato Paulista, três vitórias do Taubateto ao tricampeão. Wallace, quase um ace. Serginho, Theo, bate em cima do bloqueio, volta a japa, Rafa. Wallace, Serginho defendeu, que defesa foi essa? Bruninho, agora Douglas Souza passando a bola. Otávio, chega Rafa, Wallace de novo, outra defesa do Serginho. Impressionante, Bruninho, Douglas Souza e o bloqueio! Rafa com Otávio! Bloqueia bem, Taubaté e chega a 20 no placar contra a 17 do SESI, a 5 da conquista da Copa Brasil. Tocasso no Taubaté do Otávio, agora essas duas defesas do Serginho, é pra gente ficar vendo.